Galera, bom dia, sejam todos bem-vindos. Todos bem-vindos ao meu canal do Vaqueiro, o Tade Vaqueiro. Estamos passando aqui na cidade de Brasília de Minas. Norte de Minas Gerais. Estamos destino a Montes Claros, depois de Montes Claros, São Paulo. Galera, isso aqui é só uma prévia mesmo. Estamos aqui na rodovia. Pra quem não conhece a cidade de Brasília de Minas, ou nunca ouviu falar, Brasília de Minas. Esta é a Brasília de Minas, galera. Se você gostou do conteúdo, galera, não se esqueça, inscreva-se no canal. Aperta o sininho pra receber as notificações, que o Vaqueiro, o Tade Vaqueiro, agradece. Curte um pouco de Brasília de Minas. Mas, eu acredito que não seja o centro, né amor? Não, não, aqui não é o centro. É que as pessoas vão pensar. Não, aqui não é o centro. O centro fica à minha esquerda. Isso. Aqui geralmente a gente passa no centro, mas a gente tá com um pouquinho de pressa. Estamos com pressa. Galera, vale lembrar também que essa Brasília de Minas aqui inspirou a Brasília. Brasília, a Brasília DF, Distrito Federal. Eles tiraram o nome por... Então inventaram a Brasília DF, tirada aqui por Brasília de Minas. Fica um pouco antes de Montes Claros, São Francisco, Brasília de Minas, Montes Claros. Valeu, galera! Aquele abraço pro Vaqueiro. Fui! 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 Fui!